E aí criativo, tudo beleza, tudo certo? Meu nome é Rafael Costa, sou designer gráfico especializado em caligrafia e lettering e seja bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você agora 4 dicas que vão te ajudar a não deixar com que o seu perfeccionismo te atrapalhe na hora de você criar o seu próprio portfólio. Muitos profissionais acabam tendo essa dificuldade com relação ao perfeccionismo, né? Observam cada detalhe e nunca estão satisfeitos com o resultado que tem naquele momento. Consequentemente, acabam não publicando o seu portfólio e não colhendo aí os resultados positivos que vêm disso. Quando se trata de fazer um trabalho para nós mesmos, seja a nossa marca, por exemplo, mas na criação do portfólio isso também acontece, a gente acaba sendo um pouco mais exigente, afinal a gente quer dar o nosso melhor naquele trabalho. E se você tem essa dificuldade, saiba que você não está sozinho. Eu mesmo, por bastante tempo, tive essa dificuldade. Eu via que as pessoas, quando eu mantinha o site, apenas o meu site, o Design01, eu tinha um espaço onde eu reservava ali para colocar os meus projetos e utilizava como portfólio. E eu lembro que as pessoas comentavam comigo, diziam que estava muito bom, que os trabalhos estavam bons, a apresentação, o layout estava bem desenvolvido, mas eu particularmente não gostava de jeito nenhum. Sempre tinha alguma coisa que me incomodava. E por mais que eu parasse e desenvolvesse o layout do jeito que eu queria, quando passavam dois, três dias, eu já estava vendo alguma coisa que estava me deixando insatisfeito, seja na apresentação, no layout, nas cores, na tipografia, alguma coisa assim. Sempre tinha alguma coisa que estava me incomodando. Então, essa é a primeira coisa que você precisa compreender. Não é um problema só seu, é um problema que vários outros designers e profissionais criativos também enfrentam. Mas com a experiência, eu aprendi que existe um lado bom e um lado ruim nisso. O lado bom é que você vai estar sempre dando o seu melhor na criação do seu portfólio, consequentemente, ele vai estar sempre bem desenvolvido, né? Você vai estar entregando ali para o seu cliente, para o seu futuro cliente, o que de melhor você tem. O lado ruim é quando você deixa que isso atrapalhe, de certa forma, a sua carreira, e daí não lança o seu portfólio. Tem muitos profissionais que não têm portfólio porque estão até hoje construindo, ou eles estão constantemente em desenvolvimento e nunca estão satisfeitos, e daí lançam e depois tiram do ar porque não está legal e assim por diante. Então, a partir do momento que isso te atrapalha, atrapalha a sua carreira, atrapalha a apresentação do seu trabalho, aí já não é legal, tá bom? Então, é por isso que eu decidi compartilhar essas dicas com você, que são coisas que eu observei no meu trabalho, no tempo que eu tenho de trabalho como designer, eu percebi que me ajudaram, de certa forma, a ter sempre um portfólio publicado, tá bom? Então, vamos lá para a primeira dica. A primeira dica que eu tenho para te dar é Entenda que o seu portfólio nunca estará bom o suficiente para você. Você sempre vai estar encontrando alguma coisa que não vai estar legal, alguma coisa que vai estar te incomodando, ou você vai ver um outro portfólio com alguma coisa que você achou bem mais interessante que o seu e vai querer ficar aplicando aquilo, tá? A gente que trabalha com criação está constantemente recebendo referências de outros trabalhos, de outros profissionais, e sempre vai querer aplicar o que de melhor tem no mercado naquele momento ao nosso próprio trabalho e também ao nosso portfólio. Entenda que nunca vai estar bom. A partir do momento que você entende isso, mas mesmo assim manter o seu portfólio online, você vai ver que consegue conviver tranquilamente com essa questão do perfeccionismo. É por isso que eu digo sempre que portfólio é algo que deve estar constantemente sendo atualizado, tanto com relação a trabalhos, a projetos, quanto ao layout, ao visual dele. Então, é importante que você faça isso. Então, não deixa que isso atrapalhe aí a sua carreira. Publica o seu portfólio e vai fazendo a manutenção dele periodicamente, fazendo ajustes no layout, nas cores, sem perder a sua identidade, obviamente. A segunda dica que eu tenho para você é tenha dois portfólios. Agora você deve estar dizendo, se eu não consigo manter um portfólio, o que dirá dois? Não é bem assim. O que eu quero dizer é que você pode ter um portfólio que você vai utilizar para publicar imediatamente, colocar os seus melhores trabalhos lá, e o outro que você pode fazer o projeto detalhado, com mais calma, fazendo todas as melhorias e ajustes do jeito que você quer, construindo ele com calma, do jeito que você quer, com as melhores tendências, com aquilo que melhor te agrada, até chegar a um ponto que você considere razoável para publicar. Novamente, eu te digo, não vai estar 100% perfeito. Você precisa entender isso. E assim você não fica completamente fora do mercado, porque o seu portfólio vai estar disponível para qualquer pessoa ver, mas ao mesmo tempo você pode manter o seu projeto paralelo ali e depois fazer essa substituição. Você não precisa necessariamente ter dois sites, dois domínios e coisa do tipo, você pode simplesmente fazer o projeto separado, e depois quando ele já estiver bacana, estiver do jeito que te agrade, pelo menos naquele momento, daí você faz a substituição. A terceira dica que eu tenho para você é peça feedback a alguém de confiança. O ideal é que seja alguém que conhece um pouco de design e que você confie, que você sabe que vai querer te ajudar, que vai te dar críticas construtivas. Pois a ideia de pedir o feedback é que você tenha um olhar de fora, de alguém que não está com aquele perfeccionismo que você está tendo naquele momento, porque está fazendo algo para você mesmo. Então, pede para a pessoa observar e te dizer o que está bom, o que não está bom, o que você precisa melhorar. Porque às vezes, quando a gente está fazendo um projeto para nós mesmos, a gente está vendo muitos defeitos, mas que às vezes não são realmente defeitos ou erros, é apenas aquele perfeccionismo que já está nos atrapalhando. Então, alguém pode chegar para você e dizer, não, isso aqui está bom, está correto, está satisfatório, você não precisa mexer nisso daqui. É uma maneira de você enxergar o teu projeto de fora e saber aí a direção que você está tomando e como que você pode melhorar até chegar em um ponto que você considere satisfatório. E a quarta dica é, deixe a criação do seu portfólio nas mãos de outro profissional. Essa também é uma ótima maneira de você se livrar desse problema aí do perfeccionismo na criação do seu portfólio, porque daí você vai ter alguém que vai estar te apresentando uma ideia, te dando uma solução definitiva para o seu portfólio, você não vai estar com aquela responsabilidade de criar algo para você, enfim. Eu sei que muitas vezes tem profissionais que estão no começo de carreira e não podem ainda pagar alguém para criar o seu portfólio, mas você pode fazer um sistema de troca. Você pode encontrar uma empresa aí que esteja precisando de um designer ou de outro serviço que você possa prestar, pode fazer essa troca com ela e assim por diante. Como eu disse, essa não é a situação mais comum. Às vezes você não vai ter como fazer, vai ter que você mesmo pôr a mão na massa e fazer o seu portfólio. Mas quando isso for possível, experimenta deixar nas mãos de um outro profissional. Isso vai te poupar bastante dor de cabeça e você não vai ficar dando voltas e voltas sem nunca ter uma data de lançamento aí do seu portfólio. Quando você tiver, quando a ocasião te permitir, esse é o cenário ideal, é algo que eu te recomendo. Senão vai ter que você mesmo pôr a mão na massa. É isso aí, criativo. Essas são as dicas que eu tinha para compartilhar hoje com você. E agora eu quero saber a sua opinião. Compartilha comigo aí nos comentários se você teve dificuldade na hora de criar o seu portfólio por conta do perfeccionismo. Me diz aí como é que foi essa experiência, se você já tem um portfólio ou se ainda não lançou o seu portfólio porque ainda está sempre achando que ele pode melhorar e que você pode fazer coisas melhores nele. E se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar aí no gostei. Eu tenho certeza que não vai te custar nada e nos ajuda bastante. Gostou desse vídeo? Quer receber mais dicas como essa? Então aproveita e se inscreve no canal. Assim você vai ficar sempre atualizado sempre que a gente postar um novo vídeo por aqui. Então é isso, criativo. Por hoje é só. Um grande abraço e até o próximo vídeo.